Bom dia a todos, a todas. Hoje é dia 6 de maio, é o dia da matemática, e é uma data que há tempos vem sendo comemorada pela nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, queridas bem, como uma homenagem ao matemático-escritor e educador brasileiro, Júlio César de Mello e Souza, que ficou mais conhecido como Malba Tarrão. E é um momento também para a gente refletir a respeito da educação matemática, os rumos dessa área de pesquisa, dessa área de atuação, os desafios que a gente enfrenta e a importância justamente quanto à área de pesquisa, é claro, e atuação, como eu disse. E a título de curiosidade, vale a pena lembrar que foi a presidenta Dilma Rousseff, que sancionou a Lei 12.835, em 26 de junho de 2013, que instituiu justamente o Dia Nacional da Matemática, que é comemorado hoje, no dia 6 de maio, em todo o território nacional. Bom, e nós, do programa da licença, não poderíamos, é claro, ficar fora dessa comemoração. E nós convidamos o professor Michel Cambrainha de Paula, que está aqui conosco, que gentilmente aceitou o nosso convite e nos apresentará a oficina Aspectos do Ensino de Matemática com Recursos Digitais. Antes de fazer a apresentação e passar a palavra para o professor Michel, quero fazer um agradecimento muito especial à equipe que está aqui conosco na organização desse evento e de diversos outros eventos do Instituto da Licença, que é a professora Luciana Prado Monta Pena, a Evelyn Cardoso Mourad e a Natasha Cardoso Dias, que não está aqui conosco, mas também contribui imensamente pela organização desse e de outros eventos. Dito isso, então, eu passo a apresentar brevemente o nosso convidado, depois ele vai ficar muito à vontade para complementar essa apresentação, é claro. O professor Michel possui graduação em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e doutorado em sistemas dinâmicos nessa mesma instituição. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio, desenvolvendo pesquisas na área da educação matemática, especialmente em formação de professores e tecnologias digitais para o ensino da matemática. Professor Michel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse dia de comemoração do Dia da Matemática. Muito obrigado e eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Adriano, pelas palavras, e obrigado também à organização do evento pelo convite. É muito bom poder estar aqui com tantas pessoas, amantes da matemática, para a gente conversar sobre matemática, como o Adriano falou ali na apresentação, a minha formação é toda... Eu fiz licenciatura em matemática e depois fiz mestrado e doutorado em matemática pura, mas as questões do ensino de matemática, da educação matemática sempre me foram muito caras, eu sempre fui muito sensível a elas e ao entrar na Unirio, como professor lá em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar na licenciatura e também no Prof.Mate, e são os nossos únicos dois cursos da escola de matemática, então a gente trabalha intensamente com a formação de professores, isso me levou para, enfim, me dedicar às leituras, às pesquisas e às práticas dentro da educação matemática. Então, assim, o que eu trago aqui são acumulados desses anos, assim, discutindo e trabalhando na formação de professores e me inteirando um pouco da área de educação matemática, primeiramente como um curioso e, bom, e agora tentando me apropriar e entender um pouco as discussões, e é legal ter espaços como esse onde a gente pode conversar sobre isso, né? Então, queria deixar todos à vontade aí para a gente poder bater esse papo. Eu já vou apresentar a minha tela aqui. Bom, então, assim, a ideia é a gente vai... Eu vou fazer uma breve introdução, assim, das coisas que eu gostaria de falar, depois eu vou mostrar algumas coisas e depois eu vou propor algumas atividades, algumas coisas para a gente fazer juntos. Vamos ver como o tempo vai trabalhar a nosso favor aqui. Bom, uma das coisas que me toca bastante é essa coisa sobre o ensino de matemática com tecnologia, né? Eu sempre gostei muito da tecnologia e poder aliar o uso das tecnologias no ensino de matemática e entender o quanto isso vem sendo discutido, vem sendo trabalhado, é um tema que me interessa bastante. Então, assim, eu não sei quantos de vocês aqui têm experiência com tecnologia, ou com ensino de matemática com tecnologia, mas, assim, bom, é fato que as tecnologias são parte da nossa vida cotidiana e que elas promovem, muitas promoveram, vem promovendo, digamos assim, ao longo do tempo, muitas mudanças na forma como a gente produz o conhecimento, como a gente gere o conhecimento e, principalmente, que é o que mais nos interessa aqui, é como a gente comunica o conhecimento, né? Especificamente, a gente está falando do ensino de uma determinada disciplina, né? Dentro do conhecimento, que é a matemática. Alguns teóricos vão, até traçam uma linha do tempo, né? Sobre um modo natural de produção do espaço e do conhecimento. Depois, a revolução industrial vai trazer as técnicas para a maneira como a gente produz o espaço e, atualmente, essa revolução técnica, científica e informacional e como a gente se relaciona com o mundo, né? E eu acho que a gente pensar a tecnologia simplesmente como artefato, né? Como técnica, como objeto, como produto, é uma maneira quase limitada de pensar isso e é importante a gente pensar isso também a partir das demandas sociais, né? Como que a tecnologia afeta e é afetada pela cultura, né? Pela maneira como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, como a gente produz a nossa cultura. Então, é nesse contexto, assim, mais amplo de concepção de tecnologia que eu estou querendo pensar. olhando especificamente dentro do ensino, né? Da comunicação, do conhecimento, do ensino, a gente pode entender que a tecnologia consegue produzir cenários mais complexos. Quando a gente está pensando no ensino, vou chamar de analógico, né? Sem o uso das tecnologias digitais, dos recursos digitais, a gente tem poucos elementos discursivos, assim. A gente tem, talvez, a nossa fala, o nosso discurso falado, talvez o discurso escrito e, basicamente, fica por aí, né? As ideias vão sendo produzidas nessa dialógica. Mas, quando a gente insere a tecnologia, a gente coloca cenários mais complexos, porque a gente agora pode colocar outros tipos de mídia na jogada, a gente pode colocar outras maneiras de interagir com os objetos que estão sendo discutidos, né? Então, quando você coloca a tecnologia, você pode agora clicar e assistir uma imagem se movendo, você pode arrastar, mover isso sobre uma tela. A gente pode falar de objetos mais precisos, né? Que não dependem da habilidade do professor, por exemplo, de fazer um desenho. Então, a gente consegue promover cenários mais complexos e, à medida que os cenários são mais complexos, a possibilidade de exploração também aumenta, né? E uma coisa que é interessante é que, quando a gente pensa nas tecnologias de maneira integrada ao processo, ela tem esse poder de romper as barreiras das paredes das escolas e das capas dos livros. É assim, sei lá, se a gente faz uma analogia com a leitura, com o aprendizado, com a alfabetização, hoje uma criança não aprende a ler somente na escola, né? Ela está o tempo todo exposta a estímulos que a fazem querer aprender a ler, querer se interessar pela leitura, e leitura não só de palavras escritas, né? Mas leitura das representações, o tempo todo, né? A internet, se a gente pensar, ela fornece um ambiente que promove, talvez, uma pretensa liberdade, mas promove uma sensação, digamos assim, de liberdade. Não tem... A criança, o adolescente na internet não tem professor, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém vigiando, mas é um ambiente muito rico que pode ser usado para aprendizado, né? Para promoção de conhecimento. E aí, como que a gente pensa isso, né? Dentro do contexto do ensino de matemática, né? A gente vive hoje, né? Alguns pesquisadores, alguns teóricos vão chamar essa geração da net generation, né? A geração em rede. É uma geração que está o tempo todo conectada, né? Então, a literatura sugere que essas mídias digitais, as tecnologias recentes de comunicação mudaram o estilo de aprendizagem da juventude, né? A juventude prefere aprender de maneira mais rápida. O acesso preferido é não linear, é multitarefa. São extremamente visuais, sinestésicos, experienciais, melhores em aprendizagem prática e preferem, né? Querem estar engajados em aprendizagem de primeira pessoa, né? E aí, jogos, simulações, encenações. Então, assim, colocar o estudante, o aprendiz no protagonismo, eu acho que, assim, é urgente e as tecnologias, eu acho que estão aí para poder facilitar esse movimento, né? Essa coisa do professor, oráculo, né? Detentor de todo conhecimento e sabedoria. eu acho que já está todo mundo saturado de ouvir e de saber que a gente já superou esse momento, né? O professor precisa ser mediador do conhecimento, né? E aí a gente, sei lá, poderia fazer uma discussão toda, inteira, de que maneiras a gente pode mediar a produção de conhecimento em ambientes, sejam virtuais, sejam presenciais ou sejam híbridos, né? Mas não é por aí que eu quero seguir, não. Tá, e daí? O que a gente faz com essa história toda, com essa consciência toda que já não é de hoje, que já é de muito tempo, sobre a inserção da tecnologia? Ou seja, de fato, como que a gente tem feito o uso da tecnologia nas nossas aulas de matemática? Como que os professores lá no chão da escola têm se disponibilizado a estar com a tecnologia? E aí, assim, eu não quero ignorar, mas também não vai ser o foco da nossa discussão, toda essa abertura que a gente pode fazer para pensar sobre políticas públicas de fornecimento de hardware, de condições para que a tecnologia seja usada nas escolas, de maneira universal. Eu entendo que isso é toda uma discussão própria, super importante, anterior a muitas das coisas que a gente vai propor aqui, mas o que eu quero conversar com vocês, já que a gente precisa fazer um recorte, é sobre, supondo que a gente tem as condições de fazer isso, como que a gente pode trazer a tecnologia para dentro da nossa sala de aula. Teve uma pesquisa, não me lembro exatamente o ano, mas promovida por uma instituição privada que mostrou algo em torno, não vou lembrar os números exatamente, peço perdão pela falta dos dados corretos, mas algo, em torno de 55% dos professores entrevistados do Brasil, diziam que usavam a tecnologia de alguma forma, alguns, uma quantidade um pouco menor, queria usar mais até do que já usava, mas somente 11%, 10%, alguma coisa assim, entendiam que a tecnologia podia, de fato, ter consequências na aprendizagem do estudante. Então, falta, nesse sentido, a gente, acho que na formação, principalmente, na formação inicial, com mais propriedade, na formação continuada, a gente promover esse tipo de discussão, promover esse tipo de proposta em que a tecnologia, de fato, seja transformadora, e promova a aprendizagem, não seja só um anexo da aula, como se a gente tivesse o dever de fazer a nossa aula de verdade, com quadro e giz, ou pilô e lousa, para depois a gente usar a tecnologia para exemplificar, para poder, enfim, mostrar como é bonitinho. A discussão que a gente pode, a gente pode avançar na direção da discussão de como a tecnologia, de fato, pode transformar desde o planejamento até a avaliação, como pode transformar a maneira até de como o conteúdo é apresentado, de como o conhecimento é construído. Inverter, às vezes, processos. Eu costumo sempre dar esse exemplo, o exemplo da função trigonométrica. Qual é o modelo padrão de ensino da função trigonométrica? A gente faz lá uma revisão de trigonometria no triângulo retângulo. Depois, a gente estende o seno e o cosseno para ângulos até 180 graus. E aí, diz, a gente pode usar a lei dos cossenos aqui e tal. Depois, a gente fala, mas a gente pode fazer isso para ângulos maiores. Aí, apresenta o círculo trigonométrico. Aí, tem que definir radiano, porque é a nova medida. Aí, gasta um tempão lá falando de redução do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, trará, trará, aquela coisa toda. Aí, fala dos ângulos notáveis, canta a musiquinha, coloca lá a musiquinha do 30, 45 e 60. E aí, depois, bota numa tabelinha, marca os pontos no plano e desenha a curva da função seno. E, muitas vezes, na maioria das vezes, termina aí. Então, o fim do processo é desenhar o gráfico da função seno. Em alguns casos, aí vai se transladar para lá e para cá, multiplicar por dois e por três e tal. Então, o fim do processo do ensino desse tópico é você construir esse caminho até poder fazer o gráfico, ser capaz de esboçar o gráfico com alguma precisão. quando a gente insere a tecnologia, a gente pode inverter esse processo. E a gente pode, por exemplo, abrir uma calculadora gráfica e escrever lá Y ou F de X igual a seno de X e ver o gráfico lá desenhado. E, a partir da visualização, as perguntas podem surgir. Mas, espera aí, eu sabia calcular seno no triângulo. o que é isso aí? O que é seno de 100? O que é seno de 200? Ah, mas isso aqui é um número real. Esse é o ângulo? Enfim, podem surgir as perguntas, né? Por que é assim, uma cobrinha? Por que que... Enfim, as perguntas podem começar a surgir a partir da visualização. Então, a maneira de apresentar o conteúdo está sendo invertida simplesmente porque a gente está lançando mão de um recurso que faz essa... Que produz essa visualização para a gente. Bom, mesmo dentro das discussões todas sobre tecnologia para o ensino de matemática, eu quero focar um pouco, assim, nas representações e nas visualizações. Eu vi uma... Uma... Li num artigo uma vez um relato de... eram duas pesquisadoras que estavam tentando entender o conhecimento e a... E como que os alunos se relacionavam com o conhecimento algébrico. E aí, numa determinada situação lá da pesquisa, elas encontraram... As pesquisadoras encontraram uma aluna que fez a conta 2 que multiplica x mais 5. Ela fez, aplicou a propriedade distributiva e escreveu 2x mais 10. Isso é igual a 2x mais 10. E as pesquisadoras perguntaram o porquê que ela disse que 2 vezes x mais 5 era igual a 2x mais 10. E a... A estudante simplesmente conseguia dizer que aquilo era assim porque o procedimento era aquele. Tinha que aplicar e aí, bom, aqui a gente costuma dizer que é o... A propriedade do chuveirinho, né? Que você vai distribuindo quando muito o estudante sabe que o nome da propriedade é a propriedade distributiva. E aí a estudante conseguiu parar aí. Ela disse não, porque eu aprendi que é assim. Toda vez que tem um número multiplicando na frente de um parêntese e dentro do parêntese tem uma soma, eu multiplico esse fator por cada uma das parcelas da soma. E parou aí. E as pesquisadoras começaram a analisar que isso poderia ser apoiado em outras representações, em outras visualizações que apoiariam o fato da estudante dizer que essas duas expressões representavam a mesma coisa. E elas, as pesquisadoras fazem a metáfora da realidade virtual. Até que eu escolhi essa imagem para estar no fundo, que é como se o professor, nessa metáfora, é como se o professor estivesse dando aula para uma turma, ele com seus óculos de realidade virtual, enxergando todo um mundo interessantíssimo, colorido, cheio de movimentos, mas o que os alunos estão vendo são só os movimentos que ele faz. E são obrigados, por causa das avaliações, a aprender a repetir esses movimentos. se a gente olhar o rapaz do vídeo aí, a gente seria obrigado a saber que tem que fazer assim com a mão em determinado momento, mas se pergunta por quê, só o professor enxerga. Então, é muito interessante que a gente pode usar a tecnologia para enxergar mundos novos, ou para construir mundos novos, em que o estudante mergulhe dentro dele com a gente. A gente traz essas visualizações, essas representações, eu acho que uma parte muito grande do conhecimento matemático fica nesse âmbito das representações, porque os objetos matemáticos são todos abstratos. a gente só acessa o objeto matemático através de uma das suas representações. Essa é uma característica do conhecimento matemático. E aí, se a gente pode ter mais representações e pode usar a tecnologia para nos ajudar a conectar essas representações, eu acho que é aí que a gente começa a promover essa coisa dos mundos novos, enxergar mundos novos, convidar os estudantes para mundos novos. E aí, se a gente olha, por exemplo, os jogos, por que os jogos são tão interessantes e atraem tanto as crianças e os adolescentes? Porque eles propõem mundos novos. Quando você começa a jogar um jogo, você é convidado a entrar num determinado universo. E um universo que é... Eu acho que a galera que pensa os jogos, eles, muitos, a maioria, não pensa neles, principalmente os jogos comerciais, não pensa neles de forma instrucional, educativa, necessariamente, mas eles são muito felizes em propor problemas. Você começa a jogar um jogo muitas vezes sem saber o que vai acontecer, mas muito rapidamente você consegue perceber que problemas você precisa resolver ali. E você é capturado à medida que você vai numa progressão, resolvendo problemas simples, e a complexidade vai aumentando até que você resolve um problema de uma complexidade maior e, por exemplo, termina aquele jogo. Então, acho que entender e tomar emprestados essa maneira de apresentar os mundos e os problemas, eu acho que a gente pode ter um ganho grande. de que maneira a gente apresenta esses mundos e sai do roteiro padrão, de como a gente tem costume de apresentar os conhecimentos ou como a gente reproduz a maneira como a gente aprendeu. Eu estou vendo alguns comentários aqui no chat, apareceu alguma pergunta? Nós temos, de fato, alguns comentários, como o comentário da professora Ayrã, que acredita que você está falando também em relação a outras realidades, espaços virtuais que ajudam ou podem ajudar, acho que foi nesse sentido, e a gente, como você verificou, temos o professor Fábio. Fábio? Mas a gente abre já para perguntas, professor Michel? Eu acho melhor, eu tenho alguns comentários, muitos deles são sobre a sua fala, a primeira questão é você realmente acredita em tudo que você fala, essa é uma questão importante para a gente, e existem outras perguntas, então, por exemplo, você falou muito de visualização, não é isso? Representação, está certo? O virtual do real, e aí a gente vai para a questão do que é o real da realidade ou a virtualidade do real, e todas essas questões independem do uso de tecnologias digitais, está certo? Então, assim, é uma ferramenta que talvez, possivelmente, leve a uma potencialização dessas, dos usos, das linguagens. E aí tem outra questão, as linguagens, elas são utilizadas independente também do uso dessa tecnologia, há outro tipo de utilização de linguagem, não é isso? Então, de certo modo, você continua dentro de uma perspectiva restritiva, tradicional e formal do que é o ensino da matemática, porque você reproduz muito disso na sua fala, o que não é ruim, então a gente costuma fazer isso mesmo, eu faço isso, todo mundo faz, em algum momento. E a gente percebe, na tua fala, que você traz um roteiro de apresentação de um ensino com base num formalista, uma coisa clássica, tradicional, e que é uma visão, é uma percepção de como se deve ensinar. Então, assim, isso também independe da tecnologia digital em rede, ou da informática, e nada, por exemplo, contradiz um professor no quadro e no giz usando, por exemplo, um livro de literatura para apresentar novos mundos, porque você pode viajar e conhecer outros mundos independente de uma imagem computacional, não é isso? E você inverter a ordem didática de apresentação, até o uso de metodologias em sala de aula, também não está totalmente atrelada da tecnologia. Então, assim, muito do que você traz é aquele discurso de 20 anos de implementação, de uso de tecnologias no ensino, virou um nicho, na verdade, um mercado para vender produtos, vender ideias, vender coisas, que hoje faz parte da nossa realidade, mas é uma parte que nós percebemos durante a pandemia que não funcionou. Então, dois anos de ensino remoto, dois anos de uso de tecnologias e aí, obviamente, agora a questão é vamos novamente culpar os professores, não estou dizendo que é você isso, geralmente há um movimento político de culpar os professores por não conhecerem os usos das tecnologias e por isso, durante a pandemia, um certo grau de sucesso. Então, assim, na verdade, as questões são essas, você realmente acredita em tudo o que você diz, dois, tudo isso que você disse pode ser usado sem o uso do recurso computacional e três, em algum momento você acredita que isso, dentro das políticas públicas, vai se transformar no novo motor de venda de formações com base em uso de tecnologias porque os professores estão mal formados, o velho discurso da culpa do professor não ter uma boa formação. Então, são três, eu dividi em três partes e com alguns comentários. Então, é isso, se puder desenvolver isso, tá bom? Sim. Obrigado, Fábio. Assim, a discussão, se a gente entra nessa discussão sobre o que é, de fato, a tecnologia, a gente pode até ir para alguns lugares mais filosóficos e tal, que não é o objetivo aqui da oficina, e falar, por exemplo, até de que a própria linguagem é uma maneira, é uma tecnologia simbólica, é trazer, sei lá, o Levi para falar de tecnologias da inteligência e tal. Eu entendo e concordo com você que muitas coisas que eu estou trazendo aqui, muitas coisas que muitas pessoas trazem, podem ser consideradas independentes da tecnologia. Mas o ponto que eu quero levantar e sem culpabilizar ninguém, é como a gente integra a tecnologia, uma vez que ela já é integrada no nosso dia a dia, digamos, na nossa vivência e na nossa relação até com o consumo, com as coisas, com tudo, a gente está dependente da tecnologia. E como a gente pode fazer isso e não tornar a escola e as nossas aulas anacrônicas, separadas desse processo? Como a gente pode trazer isso para dentro do processo de ensino de maneira a fazê-lo mais próximo do mundo que a gente vive? Todas essas coisas, e aí eu quero agradecer por você ter trazido esse ponto, eu não quero de maneira nenhuma desqualificar o ensino tradicional com quadro e giz, não quero culpabilizar ninguém, eu acho que se a gente precisa como grupo, eu me coloco na posição de formador de professores, eu acho que a gente precisa entender um novo momento, um momento, pode não ser tão novo assim, mas entender o momento que a gente vive e como a gente pode trazer isso e trazer isso de maneira, como uma linguagem, uma maneira de potencializar a nossa relação com o conhecimento matemático, porque assim, a gente pode acessar essas visualizações, essas representações somente com quadro e giz e com ideias, mas se elas são produzidas também numa mídia, isso diversifica, isso acessa outros lugares, talvez do nosso cérebro, que só as palavras não acessem, então acho que a ideia é integrar isso tudo, e aí fazendo essa conexão com a coisa da pandemia que você trouxe, eu acho que foi muito sintomático, porque a gente precisou fazer isso de uma hora para outra, sintomático porque a gente não estava preparado, ninguém estava preparado para isso, para ser uma coisa tão repentina, a gente não era virar uma chavinha e passar a usar os recursos digitais assim, então isso acho que mostra o quanto a gente ainda precisa avançar, por mais que já tenha mais de 20 anos de discussão, o quanto a gente avançou pouco na integração dessas ferramentas na nossa prática, no nosso dia a dia do ensino de matemática. eu vou avançar aqui, e aí eu queria fazer, antes de avançar, fazer duas recomendações sobre visualização, são dois canais de matemática, que tratam de temas matemáticos, um é o 3Blue1Brown, são canais bastante famosos, muitos de vocês devem conhecer, e o outro é esse Mathology, são dois canais, ambos em inglês, mas a gente consegue acessar via legendas ali, para quem não tem o domínio da língua, que trazem muitas coisas bastante interessantes, assim, sobre outras maneiras de visualizar conceitos matemáticos, então, assim, fica a recomendação para quem tem interesse em conhecer outras maneiras de olhar para alguns problemas, às vezes alguns problemas clássicos, às vezes outros problemas que não são exatamente da matemática, mas de áreas correlatas, assim, são muito, muito interessantes, vale muito a pena para poder conhecer. E aí, assim, indo um pouco mais para uma, uma discussão, digamos assim, na intenção da oficina, de pensar maneiras práticas de trazer isso para a nossa discussão, para a nossa prática e tal, eu me deparei anteontem com essa, no Twitter, com esse problema. A pessoa bota lá, estou pensando sobre estimativas e arredondamentos hoje. E aí, o problema é esse, sem calcular diretamente, a gente pode dizer que 15,99 dividido por 3,99 é um pouco mais que 4, é um pouco menos que 4, ou é exatamente 4? para o problema. Eu queria dar uns 30 segundos aí para você pensar sobre o problema e para que a gente possa discutir sobre ele e mostrar como a gente pode olhar para algumas maneiras de enxergar isso via alguns softwares de visualização, como a gente pode dar um pouco de sentido aí. se alguém quiser falar sobre o que está pensando, quiser compartilhar com a gente sobre o que está pensando, sobre o problema, fique à vontade. Já temos uma primeira manifestação ali no chat dizendo que é 4. Então, Michel, pela minha experiência com os alunos, tem dois grandes grupos, aquele aluno que vai aproximar para cima e o que aproxima para baixo, não é isso? Então, o cara vai botar 16 e 4 e vai dar 4, exatamente. O cara vai baixar para 15 e 3, vai dar outro valor. Então, assim, tem esses dois grupões de alunos que já fazem isso naturalmente, é a prática deles do dia a dia. É claro que o recurso computacional visual, mostrando uma progressão, uma sequência, e aí até a ideia de limite é bem interessante que dá uma outra percepção da coisa. Mas, assim, a experiência prática em sala de aula é que o aluno vai estar ou para cima ou para baixo. Vai para os extremos, né? É, exato. Legal, obrigado, Fábio. Já disseram ali também um pouco mais que 4. A Ana e o Michele disseram que mais que 4 tem que pensar na multiplicação do que falta. você quer elaborar um pouquinho mais, Anny, com a gente aqui, falando? Não, a sua ideia é de olhar o 399, falta 0,01 para completar 4. Então, se eu multiplico isso por 4, vai faltar 0,04 para completar os 16. E ali tem um pouquinho mais, né? Legal. Essa, obrigado, Anny. essa postagem desse perfil, o perfil chama Learning Maths, esse professor posta probleminhas, assim, e eu não me lembro, mas quando eu vi já tinha mais de 300 respostas, assim, pessoas compartilhando ideias, e é sempre bastante legal ver, assim, a maneira como as pessoas pensam sobre o problema, algumas das coisas que eu vou propor aqui surgiram a partir da leitura de algumas das respostas lá. Então, bom, uma primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, e aí eu já vou aproveitar para mostrar algumas ferramentas, todas as ferramentas que eu estou mostrando aqui são gratuitas, e, bom, podem ser usadas para interação na sala de aula. Essa aqui, eu não sei quantos conhecem, se chama Polypad, esse nome que está aqui, esse é o nome da ferramenta, o site é, deixa eu colar lá no chat para vocês, coloquei lá no chat, é pt.mathgon.org barra Polypad. Como muitos, muitos aplicativos desses assim, eles surgem como startups, né, educacionais, e acabam se estabelecendo a partir do uso que as pessoas fazem. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, tem muitas coisas para, como um playground, eles se autodenominam um playground de matemática, você pode usar as ferramentas que eles propõem aqui para brincar com o conceito de matemática. Então, tem ferramentas de geometria, tem polígonos, eu não vou me ater a ficar mostrando a ferramenta, mas recomendo que quem estiver interessado que possa olhar. Tem tangrã, enfim, tem ferramentas de números, frações, ferramentas de álgebra, então tem lá aquele álgebra, plana que a gente conhece, tem balança, enfim, tem toda uma probabilidade, alguns joguinhos, xadrez, moeda, dominó, enfim, tem um universo inteiro aqui. Então, eu vou usar essa ferramenta para a gente discutir um pouco sobre essa divisão. Então, eu vou olhar, vou pegar aqui as barrinhas de fração, e vou pensar que essa barrinha aqui vai ser o meu 16 e essa aqui eu vou dividir em quatro. Então, esse aqui, esse vai ser o meu, a minha unidade aqui, o 16, vai ser o número maior aqui, onde que eu aumento aqui. Está dando para enxergar bem? Está, né? Está sim, Michel. Obrigado. E cada um deles aqui vai ser o meu 4, né? Então, eu estou pensando em 16 dividido por 4, que é a conta mais fácil da gente fazer de cabeça, pensando assim, em quantas vezes o 4 cabe dentro do 16, né? Pensando na divisão como o divisor sendo a unidade de medida que eu vou fazer para ver quantos cabem no dividendo. Então, pensando dessa forma, o 4 vai caber 16 vezes, 4 vezes dentro do 16. E aí, agora, eu vou tentar tirar um pouquinho e o mesmo pouquinho em cima e embaixo. Vou tirar 0,01 dos dois. Então, deixa eu achar aqui. Eu vou pegar uma coisa dessa aqui, vou dividir mais um pouquinho. acho que aqui já está bom. Não estou aqui tão preocupado com a proporção, se isso aqui é de fato 0,01, mas eu estou preocupado só que isso aqui é um pouquinho do 16 e do 4. Então, é isso aqui que eu vou querer tirar. Então, esse retângulo que sobrou quando eu sobrepus aqui é o 15.99. Então, vou pegar um retângulo aqui, um polígono e vou desenhar aqui, vou botar ele de uma cor laranja um pouquinho mais clara e esse agora aqui junto com esse que forma o 16 e esse laranjinho agora aqui é o 15.99. O que está acontecendo aqui? Não estou conseguindo escrever. Ah, porque acho que eu não escrevi em cima do... Ah, não, é porque eu estou escrevendo com a mesma cor que não vai aparecer. Esse é o 15.99. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o 4 aqui. Vou tirar um pouquinho do 4 e isso que sobrou o mesmo tanto vai ser o 3.99. Então, esse aqui, deixa eu trocar de cor aqui para um rosa mais clarinho. Esse aqui é o 3.99 mais 0.01. Então, se eu repetir o mesmo arranjo que está ali, eu vou ter as mesmas quantidades. O 4 cabe 4 vezes dentro do 16. Eu vou reorganizar agora esses retângulos aqui. Bom, e agora eu consigo perceber de maneira visual aquilo que a Anne falou para a gente. O 3.99 não vai caber 4 vezes, eu vou precisar de mais do que 4 vezes para poder cobrir o 15.99. Então, a gente tem visualmente que o 15.99 dividido pelo 3.99 precisa ser mais que 4, já que 4 vezes a gente não completa o 15.99. Então, bom, aqui, tudo bem, alguém vai poder dizer assim, isso eu poderia ter feito com um pedaço de papel, cortava lá, beleza, poderia ter feito com um pedaço de papel. Mas, bom, aqui a gente está fazendo também com a ferramenta tecnológica. Aí, a gente pode começar a refletir sobre o que está acontecendo aqui, de alguma maneira tentar generalizar essa coisa, né? Por que a gente precisou de mais que 4, né? A gente tirou 0.01 do 3.99 e tirou 0.01 do 15, perdão, tirou 0.01 do 4 e tirou 0.01 do 16. A gente está tirando a mesma quantidade dos dois, mas em termos de fração, em termos percentuais, digamos assim, o 0.01 representa mais no 3.99, no 4, do que representa no 16. está certo? 0.01 é mais dentro do 4 do que é mais dentro do 16. Então, quando a gente faz isso e vai tirar de todas as parcelas ali do 4, a gente vai acabar tirando mais, né? No número 4. Então, a gente pode tentar olhar para isso de uma outra maneira, né? E aí, eu vou trazer agora uma outra ferramenta que alguns de vocês também já podem conhecer por causa da integração com o GeoGebra, que é uma ferramenta, eu imagino, mais conhecida, que é essa, que se chama Graspable Math. É uma ferramenta que a gente consegue fazer bastante coisas aqui, inclusive cálculos algébricos, digamos assim. Então, a gente pode, por exemplo, tentar olhar para a expressão onde a gente vai fazer um inconsciente, né? a gente vai comparar 16 menos um pouquinho com 4 menos um pouquinho. E a gente quer saber se isso aqui é maior que 4, menor que 4 ou igual a 4. Então, olhando aqui para a expressão e para o que a gente já pensou sobre ele, a gente pode tentar olhar para esse x aqui e tentar ver o quanto ele representa do todo, o quanto x é em relação ao 16 e embaixo o quanto x é em relação ao 4. Então, uma maneira da gente fazer isso seria o seguinte, aqui eu vou multiplicar e dividir por 16 e aqui embaixo eu vou multiplicar e dividir por 4 eu tenho a mesma expressão e agora eu vou deixa eu fazer para lá eu vou fatorar isso e também posso dividir aqui se eu quiser. Então, agora eu tenho aquela mesma expressão ali algébrica, simbólica reescrita de uma outra maneira. E aí eu já poderia desde aqui pensar assim, eu estou tirando 1, estou tirando x sobre 16 do 1 em cima e estou tirando x sobre 4 do 1 embaixo. O numerador, como eu estou tirando menos, ele é maior do que o denominador, então essa fração é um número maior do que 1. Então, isso vai ser 4 que multiplica um número maior do que 1, então isso precisa ser maior do que 4. Então, eu poderia terminar a minha análise aí, mas eu posso avançar um pouco mais aqui e tentar olhar para isso explicitamente. Bom, eu tenho um denominador aqui que é 1 sobre x menos 4, eu queria muito poder cancelar o numerador com o denominador em pelo menos uma parte. A gente vê uma fração assim, a nossa ânsia é por simplificar. Então, eu não consigo diretamente aqui, mas eu posso fabricar uma simplificação aqui. E aí bom, aí aqui agora eu vou juntar essas duas expressões aqui. Vou separar esse, porque agora eu tenho 1 menos x sobre 4 aqui, 1 menos x sobre 4, então vou separar essa parcela aqui. essa agora simplifica. Bom, essa aqui eu já poderia deixar assim, mas eu também posso simplificar. Levo essa cá para cima, já inverte. Aí eu posso olhar para isso, 4 vezes o número maior do que 1 um pouquinho, dado que o x é só um pouquinho, um número pequenininho que eu estou tirando, mas eu também posso multiplicar aqui e ver que a expressão que eu tinha inicialmente opa, perdão, eu posso esconder alguns passinhos aqui. Ela é equivalente, né, depois de algumas manipulações, é equivalente a essa. E a gente consegue ver depois de umas manipulações algébricas aí feitas nesse ambiente, que isso é 4 mais um numerozinho ali que depois de uma análise é positivo. Então, isso é um número maior do que 4. Aqui dentro dessa ferramenta eu poderia também integrar, deixa eu copiar isso aqui. 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 Vou transformar isso aqui numa expressão desse tipo. E aí, aqui tem uma opção de a gente integrar e trazer o GeoGebra para cá. Deixa eu só tirar as coisas umas em cima das outras aqui. 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 de maneira bastante simples, a gente arrasta essa coisa para cá e ele já mostra essa expressão para a gente. A gente vê que para que valores de x essa expressão aqui é maior que zero. né? Então, se a gente olhar bem aqui, vai ser x entre zero e quatro. A gente consegue perceber que essa expressão é maior que zero. Então, é quatro mais alguma coisa, de fato, que é positiva. Assim, eu não estou muito concentrado no... Para que alunos a gente está falando sobre isso, mas eu estou aqui dando possibilidades de visualização disso aqui. Isso vai ser... Precisa ser adequado a cada grupo com quem você está falando. Uma outra possibilidade aqui é a gente, por exemplo, olhar para uma calculadora gráfica simples, né? Eu estou usando a calculadora do Desmos aqui, www.desmos.com E aí tem a opção da calculadora, se quiser ir direto barra calculator. A gente pode escrever direto a expressão. Então, assim, eu estou olhando para 16 menos x sobre 4 menos x e eu desconfio que isso tenha que ser maior que 4. Deixa eu tentar aumentar aqui. Eu escrevo diretamente a expressão e o... Essa calculadora já mostra para mim qual é a região do plano que vai... que vai satisfazer, né? Que vai verificar essa desigualdade. são os pontos do plano que tem a coordenada x verificando aquela desigualdade. Se a gente olhar bem, vai ser do zero. Aí você vê... Olhar com cuidado aqui, você percebe que está pontilhado no zero. Deixa eu apagar o... o plano... os eixos, na verdade. E aqui no 4, você vê que não tem linha nenhuma porque o 4... Para o x igual a 4, essa expressão não está definida, né? Então, ele não não faz conta nenhuma. E tem uma outra possibilidade e a última que eu vou mostrar aqui, é se a gente for lá no site do GeoGebra e abrir essa calculadora CAS aqui, de Computer Audio Break System, de calculadora de cálculos simbólicos. Aí ele abriu em outra guia. E a gente escrever essa expressão, você escreve resolver, ele vai sugerir aqui, resolver a equação em x e aí você escreve a expressão. Começa com o traço da divisão, 16 menos x sobre 4 menos x, eu quero que isso seja maior que 4. Põe Enter, ele resolve a expressão. Então, assim, são maneiras diferentes da gente lidar com esse problema que são próximas da maneira tradicional, como a gente usaria o quadro, mas a gente está lançando mão de alguns recursos para fazer isso digitalmente. Então, assim, esse problema, eu pensei em trazer esse problema especificamente por ser um problema que eu vi anteontem, quando estava rolando lá no Twitter e pensei que poderia ser uma possibilidade de a gente olhar para diversas visualizações, diversas representações do mesmo problema e aí, claro, isso precisa ser adequado ao contexto, precisa ser adequado ao que você está querendo trabalhar com os estudantes, você está querendo trabalhar manipulações algébricas, e fatoração, e estimativas, enfim, isso tudo precisa ser avaliado, a ideia aqui não é fazer nenhuma proposta específica, mas olhar para isso de maneira transversal, de que maneira a gente pode ver de várias formas diferentes o mesmo conteúdo. Então, Michel, desculpa, estou falando aqui novamente, nem levantei a mão, eu me empolgo, eu esqueço de levantar a mão, eu sou um aluno da contraconduta, vamos botar assim, eu sou um aluno muito étnico matemático, então, sem levantar a mão, é muito interessante, cara, é muito legal o estudo que você trouxe, gostei muito, assim, tipo, estou com vontade de usar, sabe, sabe, eu estou com vontade de usar, só que, dentro do campo da pesquisa, em particular, dentro do campo da étnico matemática, a gente vai problematizar isso aí tudo, você sabe, então, por exemplo, são várias representações, vários modos de apresentar, de usar, de escrever, de pensar, um tipo de problema, mas dentro de um mesmo contexto, que é o contexto matemático, entendeu, mas o matemático formal, institucional, dentro de um regramento, né, muito restrito, tá certo? E aí, usando um, esses recursos computacionais, e aí a questão de pesquisa seria como transpor isso para outras realidades, outros contextos não formais, então, por exemplo, né, como levar essa questão, essa indagação inicial que você traz para outras situações de vida, para outras pessoas, para outros cenários, né, porque não é só o contexto de sala de aula, no nosso caso, que impacta o modo como o aluno vai ver, perceber, conceber e tratar o problema, a situação, tá certo? Então, a gente pode falar do contexto dos povos originários, do contexto quilombola, a gente tem exemplos de outras situações, no contexto prisional, por exemplo, aparece muito essas questões de modo concreto e prático, né, que eles resolvem sem recurso computacional, usando apenas outras representações, dentro de uma situação muito restrita deles, né, então, assim, o que eu achei interessante é que dentro da nossa realidade institucional, escolar, acadêmica, cara, essas ferramentas são magníficas, né, então, uma questão de pesquisa para a gente, eu acho, né, estou propondo isso até para o grupo da Etna Matemática, seria transpor isso para outros contextos, outros cenários, outras realidades, tá certo? Então, só colaborando aí, e dar os parabéns, muito legal, cara, gostei mesmo. Então, isso é, assim, toda uma outra maneira, né, e eu considero até um avanço maior até nessa, na discussão da tecnologia, que é como, e aí isso conecta um pouco com o que eu estava trazendo lá, de pensar a tecnologia num contexto social também, né, olhando para as demandas sociais que vão afetar e ser afetados pela tecnologia, né, como que a gente pode, como muito bem colocou o Fábio, né, levar isso para outros lugares onde a gente está saindo desses espaços onde está tudo controlado, formal, dentro de um ambiente onde a gente já consegue se virar bem, né, isso é muito legal, assim, uma discussão bastante interessante mesmo, assim. Michel, nós temos também o professor Luiz, também, que levantou a mão. Opa, bom dia, pessoal. Só estendendo a contribuição que o Fábio trouxe, obviamente, parabenizando a oficina que o Michel está apresentando, a ideia, a partir de amanhã, por exemplo, um desdobramento, retorna-se uma obrigatoriedade para que os postos de combustível, ao invés de usarem lá os três casas decimais, voltarem à obrigatoriedade das duas casas decimais. Então, algo similar pode ser deslocado e depois experimentado com o formato que está sendo apresentado agora, tendo em vista a questão, o preço do combustível, do litro do combustível, aumentará, diminuirá ou se manterá o mesmo. Então, um dado concreto que se formaliza ao longo dessa semana e a gente vai passar a verificar a partida dele. Então, é só um deslocamento da fala um pouco do Fábio, junto com a depois de comprovação com o que você acabou de experimentar. Eu acho que essa é uma contribuição aí. É, muito legal, assim, eu tenho R$15,99 e a gasolina custa R$3,99. Eu consegui abastecer com quatro litros, mais de quatro litros ou menos de quatro litros. Acho que é legal a gente pensar em contextos que fazem sentido no mundo real para além de simplesmente arredondar, como colocou o professor Richard ali, simplesmente estimativas e arredondamentos. É importante a abstração, mas também em muitos contextos situar o conhecimento também é bastante desejável. bom, então, acho que nesse momento aqui eu encerro um pouco o blá, blá, blá que eu queria fazer com vocês aqui, o bate-papo. E aí eu queria propor link do segundo programa, coloca aqui, ah, deixa eu colocar aqui, Graspable Math. Aqui, do Dégimos eu também posso colocar aqui, não sei se todo mundo pegou na hora que eu falei. É, o algébrico é esse que eu botei agora, Graspable Math, e esse aqui é o Dégimos, né, e o algébrico eu vou colocar só para ficar completo. Imagino que todo mundo já conheça aí. Então, ah, então, o que eu queria propor agora é que a gente fizesse uma atividade dentro de um outro ambiente da plataforma Dégimos que também vai conversar um pouco com essa coisa da visualização e das representações. Eu vou colocar o link aqui para vocês, acho que eu já, ah, tinha copiado, mas... E aí, vocês cliquem no link aí, provavelmente vai pedir para vocês criarem uma conta para poder entrar, mas se não quiserem tem como pular essa etapa. a vantagem de você criar a conta para poder participar é que depois você consegue acessando a sua conta ver de novo a atividade e trabalhar com ela aí, olhar suas respostas, rever e também explorar as outras possibilidades dentro da plataforma. Então, já estou vendo aqui que tem... Vou até projetar a minha tela aqui. já temos quatro alunos aqui. E aí, quem já entrou já pode ir lendo a atividade e completando aí as perguntas. Eu vou dar um tempinho e daqui a pouco a gente discute um pouco aí. Então, já consigo ver que 11 alunos que entraram aqui na atividade já estão ali fazendo. para quem não conseguiu entrar e está acompanhando aqui só pelo Meet, eu estou apresentando a minha tela aqui e eu consigo ver o que os alunos estão fazendo. Claro que aqui eu tenho um modo anonimato aqui que eu coloquei um codinome para todo mundo. Então, todo mundo aqui na minha tela por enquanto se chama tem o nome de alguns matemáticos e matemáticas famosos não necessariamente ocidentais que é muito legal nessa plataforma. Eles ampliaram e trouxeram não só matemáticos aqui, acho que tem cientistas de diversas áreas. Então, eu consigo ir vendo as respostas que todo mundo está colocando à medida que as pessoas estão escrevendo. vão entrando aqui e vão respondendo. Eu vejo que tem 18 pessoas na primeira tela, 19 agora, 6 pessoas na segunda tela respondendo e escrevendo suas justificativas. Então, é uma plataforma que pode colaborar nessa coisa do acompanhamento, do feedback até da avaliação no contexto do ensino de matemática. Bom, essa é uma atividade feita... Isso, Renan, o slide 5, eu travei no slide 5 e daqui a pouco eu vou liberar o 6, 7 e 8, tá? Só para a gente poder ficar todo mundo mais ou menos junto. Bom, essa é uma atividade feita dentro da plataforma Desmos, eles têm uma ferramenta de construção de atividades que é muito legal, assim, tem muitas possibilidades. Essa atividade especificamente é uma atividade que já está pronta lá no site, você consegue usar, eles fizeram, eles traduziram para o português, você consegue utilizar simplesmente criando um código e liberando para os seus alunos do jeito que eu fiz aqui com vocês. O que é bacana dessa atividade e acho que tem, eu pensei que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando aqui, é que ela propõe uma, Márcia, por enquanto vai até 5, daqui a pouco eu libero as outras, ela tem uma proposta de transição entre representações, e começa a partir de um pedido digamos um pouco inusitado se a gente comparar com uma atividade padrão, com uma tarefa padrão de matemática. Primeiro que essa tela só é possível, esse tipo de pergunta só é possível no contexto digital, onde você pode dar o play, assistir o vídeo e escrever uma história sobre o vídeo. e aí até eu uma vez aplicando essa atividade, na semana passada, esse semestre eu estou lecionando numa disciplina de recursos digitais com o ensino de matemática, e eu apliquei essa atividade com a turma e teve um aluno que, nosso lá da Unirio, que não sabia o que fazer na primeira tela. Aí eu falei, mas o que você não entendeu? Ah, contar uma história, mas é o que? Qual que é a conta que eu tenho que fazer? Ele estava incomodado que a pergunta era de resposta livre, era você olhar uma determinada situação e narrar a história, registrar o que você estava vendo. Então, você tem essa primeira possibilidade aqui de uma representação nova que é possibilitada pelo recurso digital, que é a representação de uma animação. E o que eu acho mais legal nas respostas que surgem dessa pergunta é que está todo mundo ok com o fato de que uma tartaruga e uma lebre resolveram apostar uma corrida. Elas estavam conversando, vamos apostar uma corrida? Vamos. Isso eu acho sensacional. Eu não li as respostas de vocês aqui ainda, mas na outra aplicação falava então a raposa decidiu, a raposa tomando decisões de correr na mesma corrida que a lebre e a tartaruga estavam lá correndo. Isso é sensacional, vai ser muito típico dos problemas de matemática. Tudo bem, é lúdico, a gente está tentando visualizar questões aí, representações matemáticas. Então, aqui na plataforma, vou aproveitar para discutir a atividade e mostrar um pouco da plataforma, a gente consegue, essa aqui é a visão do professor, a gente consegue, como eu estava mostrando para vocês, ver, se eu clico aqui na visão do professor, ver a resposta de todo mundo. A lebre e a tartaruga apostam uma corrida, a lebre dispara, porém dormem em certa parte do trajeto, a tartaruga, apesar de caminhar mais devagar, chega na frente e vence a prova. Então, baseada na fábula famosa da lebre e da tartaruga. Então, a gente consegue ver a resposta de todo mundo e, por exemplo, sei lá, eu percebo que esse estudante aqui ou não respondeu ou respondeu alguma coisa que não tem muito, não está muito próximo do que a gente espera que seja aqui, tem uma possibilidade, se a gente está fazendo isso de maneira corrigindo a tarefa, imagina que a gente passou essa tarefa para os estudantes e vai corrigir num outro momento, de maneira de fazer uma avaliação. Então, tem a possibilidade de eu fazer um comentário e conversar com esse estudante diretamente pela ferramenta. Então, aí a gente avança aqui na próxima tela e aí tem a escolha, quem escolheu o lebre, quem escolheu o tartaruga. Então, uma outra coisa que é muito legal nessa plataforma é que, por exemplo, eu posso, aqui tem uma resposta de um jeito e outra resposta de outro jeito. então, eu posso fazer o seguinte, quer ver? Michel, qual é a plataforma mesmo, o nome dela? Essa é Desmos. Mas é liberada para a gente? Como é que é isso? Isso, a plataforma é, vou botar aqui o site, www.desmos.com. Você acessa lá e tem uma, quando você acessar tem um botãozinho de buscar atividades, se não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso, buscar atividades. Aí tem todas, várias atividades lá disponíveis, inclusive essa. Pode falar, Paulo levantou a mão, né? Pode falar. Com licença, só completando o que você falou, Michel, agora, tem que criar uma conta e ir na área de professores. Aí lá você acha essas atividades. Obrigado, Paulo, isso mesmo. A maioria são em inglês, mas você consegue achar algumas em português, tem para várias atividades diferentes. Isso, exatamente. Obrigado, Paulo, isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, eu marquei essas duas respostas que são diferentes. Eu posso clicar aqui, apresentar dois prints. E aí eu posso, ó, um estudante respondeu desse jeito, o outro respondeu desse jeito. E aí a gente pode promover uma discussão na turma, a partir das respostas que foram dadas ali. Então, tem, assim, várias possibilidades super interessantes aqui. De novo, vai entrar um novo personagem na história, tem o pedido para escrever o que acontece ali, e depois você assiste, deixa eu diminuir de novo aqui só para a gente conseguir ver. depois você assiste a resposta, né? Então, você tem lá a mesma interação, né? Da tartaruga e da lebre e depois uma raposa. E aí, visualizando, o estudante passa a perceber, né? Que uma velocidade maior pode estar relacionada inicialmente, né? Se isso aqui é uma atividade de introdução, de inclinação, de reta, pode perceber que essa velocidade maior está associada a essa reta mais inclinada, né? Com inclinação maior e por aí vai. Então, o que a gente consegue na página do professor consegue ver, né? Quantos alunos marcaram a primeira resposta, quantos a segunda, terceira, quarta, com os nomes. É que se eu tirar aqui, se eu clicar em anonimato, eu vejo os nomes das pessoas. Se eu deixar anônimo, fica, né? Aquilo que a gente conversou. E aí eu vou vou então liberar aqui as últimas três telas para vocês fazerem e a gente conversa depois. Agora vai entrar um quarto personagem que você controla. Um cachorro vai entrar na brincadeira aí. Para quem está aqui acompanhando a tela aqui, na tela de resumo do professor, a gente consegue ver nos slides que tem resposta certa, a gente consegue ver quantos alunos, quem foi que acertou e errou, né? Cada uma das atividades, cada uma das respostas. A gente pode olhar especificamente para a resposta e fazer um comentário com esse aluno. Júlio levantou a mão, pode falar, Júlio. Então, eu estou sem câmera, mas acho que dá para me ouvir bem, né? Sim, a gente vai ouvir bem. Eu até vou dizer que você deu uma passada muito rápida pelas respostas, mas é que a minha... Não sei se depois vocês têm acesso a isso, é porque as minhas respostas são um pouco... Resolvi usar metáforas e... Mas não abre agora, não, porque, sei lá... Tá, tá bom. Não, pode abrir, assim, é porque eu fiz uma... Usei um pouco de bom humor também, mas eu queria só... Eu não sou professor de matemática, né? Na verdade, eu sou professor de artes. E aí, eu queria aproveitar, está todo mundo em silêncio aqui, e vou fazer um comentário bem breve, né? Porque, assim, o uso de tecnologia, quer dizer, qualquer tecnologia, mas mesmo que a gente está se repenhando a tecnologia digital, a gente teve que aprender... Nós, professores da educação básica, tivemos que aprender muito, se virar, na verdade, com aquela... Com a questão das aulas que a gente nem sabe dizer o que é exatamente. Não tem nem classificação. A gente não sabe nem qual o nome que a gente dá para isso. Mas, enfim, a gente teve que se virar e aprender a usar isso. E até um ponto que eu, por exemplo, enquanto professor de artes, achei que consegui chegar num negócio legal, interessante, até mais interessante que a própria aula presencial, porque você tinha uma série de recursos que você não tem na sala de aula, né? Então, você poderia passar vídeos, mostrar um quadro, entrar dentro de um museu, ou fazer várias coisas assim. Pois, quando volta agora, né? Que volta com tudo, com o ensino presencial, assim, é... Isso é meio desabafo, meio uma catarse que eu estou fazendo. Você volta para uma escola que não tem a menor estrutura de nada, né? E aí eu estou falando escola, mas, assim, eu posso ampliar um pouco, né? E ir para a universidade, por exemplo, você falou que a Unirio não tem, não manteve o convênio aí com o plécio, para que vocês pudessem gravar, ou sei lá o quê, e o uso é limitado. Enfim, a gente tem outros problemas, né? A gente não tem internet nas universidades, a gente não tem... Imagina numa escola no interior, lá na região serrana de Macaé, que é onde eu trabalho. Então, às vezes, assim, tudo é muito legal, você fica empolgado, sabe? Pô, legal, outra... Caraca, mas aí você entra naquela... Você entra no... Quando você bota o pé no chão da escola, como você falou no início, e se confronta com a realidade, caraca, é um banho de água gelada, assim, né? Tomar banho no Rio da Sibéria, né? Eu conversei com uma turma dos estudantes do Prof.Mate, lá da Unirio, e boa parte da primeira aula foram relatos, assim, da realidade, né? Que todo mundo teve que enfrentar ao voltar para a sala de aula, assim, né? Estudantes, sei lá, que não sabem ler, não conseguem ler, tem coisas dessa ordem, assim, e imagino que o desafio seja realmente ainda maior, né? Nesse retorno. Parece que a gente viveu numa realidade paralela, quem conseguiu sobreviver, né? E aí volta para uma situação bastante complicada mesmo. Legal, você falou que é professor de artes, não é isso, Júlio? Isso. A gente tem lá na Unirio, nesse semestre, uma estudante ingressante que é professora de artes e está começando matemática. Ah, porque arte e matemática têm uma relação muito próxima. Sim. Inclusive, a matemática é muito mais abstrata do que a arte, né? Em certo sentido, né? Pô, Júlio, aí vai ter que definir o que é abstrato, cara. Aí pegou para você. Vamos avançar aqui. A maioria já está... Opa, mas boa parte já chegou lá no final. E aí eu queria mostrar... Deixa eu ver se eu consigo ver. Legal, aqui. Nessa tela aqui, a atividade pede que vocês desenhem um gráfico para um cachorro que entra aí na corrida seguindo essas recomendações aqui, né? Para que todas essas afirmações sejam verdadeiras. Imagino que todos tenham visto depois como ficou isso e calibrado depois. mas o que é legal aqui dessa ferramenta é que a gente consegue visualizar... Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco. Quando a gente clica aqui em sobrepor, a gente consegue visualizar a variedade de respostas. E aí, supondo que estão todas corretas assim, né? A gente consegue ver e desconstruir um pouco essa coisa da resposta única, né? em matemática, né? Tem um apego pela resposta única, né? Qual é a resposta? Então, quando a gente pergunta qual é a resposta, você supõe que só tem uma, né? Tem respostas corretas, respostas completamente erradas, mas pode ter mais de uma resposta correta, né? Então, aqui a gente consegue visualizar isso e acho que isso é uma ferramenta muito legal, assim. Isso pode, inclusive, ajudar em determinados contextos onde você quer fazer o que... Sei lá, em alguns lugares chama de crowdsource, onde você pega as informações a partir de uma multidão. Sei lá, imagina que a gente está querendo construir a noção de intervalo da reta e a gente pede em uma determinada tela para os estudantes marcarem dez pontos. Sei lá, a gente vai construir um intervalo de menos infinito até três, sem incluir o três. E aí, cada estudante vai marcar dez pontos sobre a reta que tenham essa propriedade e, sei lá, a gente pede, ó, seja criativo e marque pontos que nenhum de seus colegas vai marcar. E aí, quando a gente junta, né? Aqui nós temos quantas pessoas? Trinta e... Trinta e seis. Quando a gente junta aí dez pontos de 36 alunos, a gente vai ter 360 pontos marcados na reta e aí, quando olha tudo, a gente consegue perceber o intervalo sendo preenchido, né? De alguma forma. Então, isso pode ser usado a favor da discussão, né? Da construção lá do conhecimento que se quer. E tem uma outra coisa que é legal que aí é própria da ferramenta é que aqui, bom, a gente está num contexto que todo mundo, imagino todo mundo tenha familiaridade com os conceitos, saiba representar o gráfico de uma... de um movimento como esse, mas se a gente está num contexto de aprendizado, né? Na sala de aula, de aprendizagem, os alunos podem ainda não ter familiaridade com isso. E quando você faz coisas aqui que não correspondem, você consegue ver isso se refletindo lá na... no filme, né? Na imagem. Então, vamos supor que... que alguém... que alguém não... escolha não fazer uma reta e faça alguma coisa assim. E aí, quando você vai ver aqui... você vai perceber que... de repente, a gente entrou num filme da Marvel, no multiverso, e três cachorros apareceram aí na... apareceram e desapareceram aí na história. Então, a gente pode aí começar a discutir, por exemplo, questões sobre a definição, a própria definição de função, né? Sobre a univocidade de você escolher para cada valor do tempo uma única posição para o cachorro, né? Senão, aqui ele vai... vou botar de novo, ele vai aparecer, no caso aqui, como tem três, né? Triplicado, né? Então, isso é muito legal e não é muito difícil de você reproduzir. Tem que ter um pouquinho de familiaridade aí com a linguagem de programação para poder fazer coisas desse tipo aqui. Mas tem muita coisa já pronta, né? Bom, e aí, por último, tem aí a... uma análise de uma possibilidade, uma resposta aí. e essas discussões. Então, eu queria muito fazer mais uma coisa, mas eu já imaginava que o tempo não ia... não ia permitir, né? Porque para começar uma coisa nova agora, às 11h40, a gente não vai conseguir finalizar. Então, eu espero que... que eu tenha contribuído aí para fazer provocações, assim, né? da maneira que a gente pensa. Agradeço as contribuições de todo mundo aí que também trouxe elementos aí para o debate, importantíssimos. e me coloco aí à disposição de vocês para entrarem em contato comigo por e-mail, para conversar. A gente gosta de falar de matemática, estou escrevendo aqui no chat o meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo aí para trocar ideia, perguntar alguma coisa que não tenha ficado clara depois se ficar refletindo aí sobre as coisas que a gente conversou. Então, muito obrigado, Adriano, Luciana, o pessoal do Da Licença, parabéns aí pelo evento, né? Por comemorar o Dia da Matemática. Obrigado, gente. Abre aí para as perguntas e comentários finais aí. Professor Michel, muito, muito obrigado pela sua fala, pela apresentação dessa oficina. Excelente, né? Nos serve para a gente analisar criticamente, né? Essa questão relacionada à agilização na apresentação e manipulação de informações nos leva a perceber, como você disse, formas diferentes de nós lidarmos com a construção desse conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante e em nome de toda a equipe te agradeço. Estou, assim, muito feliz com a sua fala. Muito, muito obrigado, tá? Nós temos aqui, então, a Márcia, temos o professor Fábio, né? Podemos começar, Michel? A gente começa aqui com a professora Márcia, por favor. Professor Michel, vocês estão me ouvindo? Então, eu sou professora de matemática, trabalho com ensino médio e trabalho com educação de jovens e adultos. eu fico me perguntando, às vezes, sobre essas capacitações, essas formações que eu tenho feito voltado ao uso de tecnologias, né? Para ensinar matemática. Sendo que a gente se depara, como o Júlio falou, durante as atividades, as nossas condições nas escolas, porque a gente, às vezes, aprende tanta coisa legal. você hoje trouxe aqui para a gente coisas que eu não conhecia, né? Essa interação do aluno com a tecnologia, eu podendo desenvolver as minhas aulas, né? Mas a gente, na escola, quando a gente chega lá, a gente se depara, são escolas que não têm internet, a internet, às vezes, quando tem aquela que não é de boa qualidade, ela oscila o tempo todo, aí os alunos não têm a internet liberada para eles, às vezes, eles têm o celular, mas o celular também não é um celular que consiga abaixar esses programas, não dá conta, né? E a gente encontra toda essa dificuldade, e isso, às vezes, me desestimula em aprender, em saber que existem esses recursos, mas que eu não posso estar levando os meus alunos. Então, eu acho que isso acontece com a maioria dos professores que trabalham nas nossas escolas públicas, tipo a minha, tipo a do Júlio, que não têm essas condições, né? Então, na minha escola do Estado, nós até temos uma tela interativa que eu conseguiria, eu, manusear, o aluno é proibido de mexer na tela, essa tela fica no refeitório, o professor agindo o horário para usar, mas, assim, também não houve nenhum aprendizado para o professor, o diretor instalou e a tela fica lá. Então, como nós temos professores muito antigos, as pessoas ainda muito resistentes ao uso da tecnologia, eles estão vendo que isso veio com toda a força depois da pandemia, mas ainda existem as resistências e, às vezes, até, assim, eles se sentem envergonhados de não saber mexer, do aluno que é jovem, domina, eles não sabem mexer, então eles se sentem envergonhados, eles não têm uma preparação na escola do uso do equipamento, não mostra para o professor que ele pode usar aquilo ali a favor dele, como que ele pode usar, as formações são todas feitas, assim, no horário que o professor está trabalhando, aí o professor acaba não fazendo e isso desestimula muito, né, o professor na escola, se ele estivesse dentro do horário dele, algum profissional que pudesse explicar, algum profissional que pudesse ajudá-lo, não, professor, você vai conseguir, você é de história, você é de geografia, você também pode usar esse recurso, vai ser maravilhoso, você vai tornar a sua aula mais dinâmica, então a gente encontra todos esses problemas, eu não sei o que você teria para dizer para mim, que você ia dizer assim, olha, eu acho que é isso mesmo, lá nas escolas, você não vai conseguir fazer, você vai aprender, você pode levar para os alunos, acho que os alunos vão ficar coitados, poxa professora, mas existe isso, poxa que legal, mas a gente não tem um computador para trabalhar junto, para fazer sozinhos, né, então, eu não sei de que forma eu poderia levar uma atividade dessa e dizer, olha, atividade existe, só que tudo é possível, vejam como é legal se você tivesse um computador, eu não sei qual seria a reação deles, será que eles vão ficar frustrados, muito tristes, né, deles não poderem ter acesso a tudo isso? Olha, acho que você traz um ponto bastante sensível, assim, e eu costumo dizer que o que a gente faz quando a gente discute, faz essas oficinas, essas capacitações, talvez seja a parte mais fácil, a parte mais difícil é levar isso e contrastar isso com a realidade, né, eu acho que sem sem investimento em políticas públicas, né, em ampliação de acesso, assim, me parece, e quando eu penso sobre isso, eu também fico mal, assim, me sentindo mal, né, parece que a gente está falando de um negócio que é utópico, né, que a gente só consegue fazer, mas eu acho que a gente, a gente, por outro lado, a gente, se a gente deixa de conhecer, deixa de se capacitar, deixa de estar preparado, uma vez que isso, que isso venha, né, se por outro lado a gente tem força para brigar também para que isso aconteça, quando a coisa venha, pode acontecer como você relatou, tem lá um quadro que ninguém, nem a direção, nem a secretaria de educação, nem ninguém capacitou ou preparou as pessoas para poderem usar, assim, eu não tenho uma resposta muito animadora para te dar, assim, pelo menos, nunca me ocorreu, eu também ouço sobre isso, a gente, claro que numa medida completamente diferente, na universidade, passa por algumas situações onde a gente gostaria de fazer de uma forma diferente, gostaria de usar um recurso, mas também não pode, eu entendo que é completamente diferente a minha realidade que é privilegiada se comparada com essa que você traz e que é a realidade na maioria das escolas públicas, mas o que eu diria é para não desanimar de se capacitar, de aprender, de colocar, porque às vezes você pode achar caminhos, assim, às vezes alguém pode compartilhar uma experiência que foi produtiva, infelizmente eu não tenho nenhuma que possa te dizer assim, ah, faz isso ou faz assim que você vai conseguir e tal, mas acolho a sua, a sua, o seu relato, o seu lamento, faço coro, a gente precisa reunir forças para brigar por políticas públicas de ampliação de acesso, né, eu acho que é, eu consigo ver o caminho por aí, assim, desculpa se não consegui ser tão animador assim. Obrigada. Ótimo, Michel, nós temos a pergunta agora do professor Fábio e aí eu vou propor que a gente encerre então a apresentação de perguntas, né, porque também já estamos chegando no final, Fábio. Opa, então, tudo bem? Voltei. O que eu queria falar é o seguinte, a gente tem uma preocupação muito grande em preparar material didático, né, e eu acho que tem que estar na pauta agora, essa elaboração de material digital também, né, então assim, em que sentido? Deixa eu colocar a partir do incômodo da professora Márcia, é preparar programas, né, que você possa levar para a escola e não fique dependente totalmente da internet. Então assim, a nossa dificuldade, se a gente para pensar, é muito a internet, né, essa comunidade em rede, essa comunidade virtual em rede, não é isso? Então assim, se a gente tem acesso a esse produto e esse produto você pode transportar ele, né, vamos botar assim, para a escola, né, no caso, e você usa isso na escola como se fosse um livro didático, né, mas não é um livro, é um programa, é um software que você vai usar em uma máquina que você tem acesso e isso fica um pouco mais simples. então a gente pode perceber que há ainda, né, um controle dos meios de produção e dos meios de distribuição desse, dessa modalidade, né, dessa nova faceta da educação matemática. Então isso seria assim, uma perspectiva que eu acho interessante para a gente, né, pensar em elaborar, né, não um material didático no sentido tradicional, mas esse tipo de novo material que você pode transportar para a escola. Então era isso, né, pensar sobre isso. Perfeito. Antes que você comentar sobre essa fala do Fábio, nós temos também, o último que se inscreveu foi o João Raimundo. Podemos, Michel, por exemplo? Sim, claro. Você pode finalizar com a resposta dos dois. Por favor, João. Olá, professor Michel, professor Adriano, bom dia. Sou professor de matemática da Universidade Federal do Amazonas, aqui na Taquatiara do Amazonas, né, e eu compartilho das dores dos colégios que acabaram de apresentar anteriormente, mas eu vou por outra via a pergunta. É interessante as atividades que se possa usar das mais variadas artifícios para se despertar no aluno, né, o interesse por estudar matemática, né, para tentar buscá-lo, já que ela sofre desse preconceito, né, dizer que é difícil, é só para pessoas privilegiadas, esse negócio todo, né, mas um ponto difícil, pelo menos para mim, de visualizar, é quando passar do momento, né, do lúdico ou do algo parecido, né, para o nosso aluno, né, trabalhar um pouco mais a matemática formal, visto que ele está um pouco acostumado a fazer as atividades mais lúdicas e tal, né, mas, e isso, eu sou de acordo em despertar esse interesse pelo estudo da matemática em si, mas nós temos o nosso aluno que futuramente ele quer construir o foguete da NASA, né, e em que ponto desse caminho, né, nós vamos ter essa, eu não digo uma ruptura, mas essa passagem de momento, né, para que eu possa deixar um pouco a ludicidade, as outras metodologias de lado e ensinar a matemática um pouco mais abstrata, né, esse é um ponto, eu estou perguntando porque é um ponto não difícil de eu encontrar, então eu quero ver se, qual é o que você gostaria de compartilhar com o Nouros sobre esse, 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 esse inteirinho, né. Bom, primeiro, respondendo o Fábio lá, respondendo não, né, mas concordando com o Fábio, eu acho que é, que a produção de, de materiais, assim, que estejam, sejam adaptáveis, né, que sejam multimodais, como se costuma dizer, que sejam possíveis, por exemplo, de você levar para diferentes realidades, até realidades em que você trabalha com estudantes com deficiência, com necessidades educacionais, específicas, enfim, né, eu acho que é, talvez, isso seja um ponto bastante importante, assim, que a gente, a gente, eu digo a comunidade, se mobiliza em produzir coisas nesse sentido, né, eu acho que quem tem a oportunidade de, de se formar, né, de buscar formação, de estar em grupos de pesquisa, eu acho que pode, de certa forma, assumir um pouco para si, e aí, é trabalho de formiguinha, né, ninguém vai revolucionar a educação como um todo numa iniciativa só, né, mas eu acho que produzir esse tipo de material pensando nas realidades, eu acho que é um caminho que parece que é, porque é promissor, né, e considerando, inclusive, os ganhos que a gente teve aos trancos e barrancos com, com essa coisa digital aí da pandemia. Comentando um pouco do, ah, e aí, eu queria só fazer cor a um comentário que eu vi me colocar aqui no, no chat da Elida, ela disse, eu não me envergonho em pedir ajuda aos alunos sobre o uso de tecnologia, visto que aumenta o engajamento e responsabilidade deles com a aprendizagem, ao ver que eu também estou constantemente aprendendo. Isso é um ponto que a Márcia tocou, né, que eu acabei esquecendo de colocar, que isso é, é, é muito legal, assim, a gente entender de forma, é, até, com certa humildade, digamos assim, né, de que eles sabem mais, né, os adolescentes sabem mais de usar essas, essas tecnologias que a gente, então, é sair desse lugar, né, que eu até tinha comentado lá no início do oráculo, né, do, do, do consultor e detentor de toda a sabedoria e conhecimento e, e trocar ali, né, colocá-los como participantes, como responsáveis, como a Elida coloca, né, eles são responsáveis por, por ensinar, se acontecer qualquer coisa, são eles que vão resolver o problema ali, né, se travar qualquer coisa, não é, não é minha responsabilidade, eles estão ali como parceiros, né, isso acho que é muito legal e ajuda no processo, né, e aí, comentando aí o, o ponto que o João trouxe, é, é, é um ponto bastante interessante, é, essa passagem, né, do, do lúdico para o, para o formal, né, eu acho que no final das contas, a gente, quando a gente faz essas coisas, a gente pode tirar o formalismo do lugar de privilégio que ele, que ele tradicionalmente se encontra, né, ele é privilegiado na maior parte das práticas aí, das maneiras como a gente aprendeu e vê a coisa sendo reproduzida, o formalismo tem protagonismo, né, a gente faz o, faz um joguinho muito rapidinho, talvez só para poder passar logo para o formalismo e passar bastante tempo ali, né, então acho que calibrar isso está na jogada, eu não tenho uma resposta genérica para dar, assim, de como é que a gente faz, em que momento a gente faz, eu acho que a gente precisa olhar para o contexto que a gente está trabalhando, né, e entender se as ideias já estão suficientemente trabalhadas e construídas, se os exemplos que a gente trouxe num formato que seja, seja ele digital, ou seja com material concreto, ou com qualquer outra coisa que a gente entenda que seja adequado para aquela situação, se as ideias estão suficientemente trabalhadas para que a gente passe para a generalização, uma abordagem que eu já vi acontecer em contexto da educação básica e que funciona, né, numa certa medida, são os contextos de investigação, onde você coloca o aluno para investigar e pede que ele faça as generalizações, pede que ele faça, passe para esse, do registro informal para um registro mais formal, então, isso vai sendo construído aos poucos ali com a turma, eu já vi isso acontecendo e pude observar alguns resultados interessantes, assim, então, não tenho uma resposta genérica, assim, mas eu acho que é um dos pontos principais, a gente poder fazer essa calibragem, né, do quanto a gente vai se apegar ao formal, é claro que o estudante que quer construir o foguete na NASA, ele vai fazer uma demanda, ele vai ter uma demanda maior nesse sentido, e aí a gente pode, talvez, de certa forma, personalizar, né, e trazer para esses estudantes o contexto onde ele vai ser mais estimulado a essas coisas e futuramente nos cursos de engenharia, etc. Mas, assim, acho que essa é a minha contribuição para essa discussão, nesse sentido. Michel, mais uma vez, muito, muito obrigado por essa oficina, essa palestra, nessa manhã. Por favor, Luciana. Primeiro, quero agradecer mais uma vez ao Michel, né, por estar participando aqui, por trazer uma discussão aí tão enriquecedora aqui para a gente, né, um momento de reflexão. Para quem não me conhece, Adriano já me apresentou, meu nome é Luciana, eu também sou professora da UF, eu trabalho junto com o professor Vanderlei no programa da licença. A gente recebe aqui no programa, o programa da licença é um programa da Universidade Federal Fluminense, que existe desde o ano de 1999, e com as medidas de distanciamento, a gente começou algumas atividades apoiadas por ferramentas, né, como o Google Meet, o StreamYard, existe o canal do YouTube. A Evelyn colocou no chat para vocês o site do programa da licença, e lá vocês conseguem conhecer um pouco dos projetos vinculados ao programa, né. A gente tem o jornal, a gente tem o caderno da licença, a gente tem o evento, que é coordenado pelo professor Adriano, a gente tem diversos grupos de estudo que atuam, né, tem o HQM, que trabalha só com histórias em quadrinhos, na matemática, e é um grupo de estudo que reúne inúmeros professores de diversos estados do Brasil. A gente tem jogos também, que tem funcionado com reuniões, com pesquisa, trabalhando constantemente. Então, assim, quem não conhece o programa da licença, eu convido para que acessem o site, entrem em contato conosco, pelas redes sociais, né, e venham trabalhar conosco também, né, venham participar, e se unir aos esforços. A gente fica muito feliz que desde o ano de 2020, né, a gente tem recebido, no ano passado, a gente, no ano de 2020, a gente recebeu mais de 15 mil pessoas, de forma direta e indireta, de todos os estados do Brasil, né, em todas as atividades do programa da licença, e de mais de 15 países diferentes. Hoje, vocês viram que a gente tem aqui gente da Manaus, né, da Amazônia, e outros estados, e isso tem sido, assim, constante para a gente, e a gente agradece demais, e a gente fica feliz de poder, né, levar a formação continuada para todos vocês. Então, a gente agradece, eu estou agradecendo em nome de toda a equipe do programa da licença, por vocês estarem conosco, convido mais uma vez para quem não conhece que acesse o site, entre em contato com a gente por e-mail, né, caso seja necessário, e dizer para vocês também que esse evento costuma ser tradicional do Dia da Matemática, de forma presencial nos auditórios da UF, mas, porque a gente continua ainda parcialmente sem autorização para realizar eventos presenciais, a gente quis, pelo menos, realizá-lo aqui de forma virtual. E agradecer ao Adriano, né, por ter possibilitado e por coordenar aí eventos esse ano aí de 2022. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Senna. Obrigado, Michel, mais uma vez, muito obrigado, e um excelente final de semana a todos, saúde para todos e todas. Legenda Adriana Zanotto